Fala galera, aqui é o Kid, está assistindo e vamos a mais um vídeo. Estou aqui hoje com o game GTA San Andreas e então vamos jogar. Então galera, eu vou estar fazendo uma série de detonado desse game e eu não sei quando eu vou começar. Essa aqui é só mesmo para falar sobre que essa missão aqui, quem não souber passar, vem na boa. Então vamos aí. Maldito! Minha bike. Sou muito barbeiro nesse jogo, pior que esse cara aqui. Que bosta, velho, o que eles fizeram? Sai. Fail. Tentativa de subir em cima do carro, bad, fail. Eita! Um dia o CJ morre. Fai. Vou a pé. Perseguição policial, legal. O maluco com uma bike. Perdeu. Ela ainda quer vir atrás. Eu entrei errado. Eu entrei errado. E aí lendo os subtítulos e entrei na bagaça errada. E aí, girl, suave, mano. Essa aqui é a primeira missão, Big Smoke. Sejam bem-vindos. Ai. E aí, tá. E aí. Caraca, mano. Eles brigaram. Que legal. Ah, dane-se. Ninguém quer vir. Me esperam. Tchau, tchau, tchau. Então, essa missão aqui é muito fácil. Só você seguir esses carinhas. Ah, mas depois que esses caras aparecem, fica meio treta. Tá. Eita, bosta. Caraca. Bati. Buggy. Aí. Aí. E aí. E aí. Agora é só a gente seguir o... Hidr, é o Hidr. Low. Hidr. 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 Ah galera, eu vou estar deixando na descrição onde você baixa o jogo. Então É isso Essa vai ser a primeira missão Então eu não posso cair aqui dentro Não Não Tudo bem Ainda há tempo Ah, Rider, maldito Volta aqui Não Que malditos postes E um e dois e três e Tô só fazendo umas stunts Seu gordo I got with them motherfuckers, though Showed them niggas who's gangsta Rider, nigga Hum Hum Tá, eu sei. Então galera, essa foi a primeira missão do San Andreas, então valeu, forte abraço e tchau.